Fala, meus rabiscos, tudo bom? Já tá sabendo do concurso? Estão abertas as inscrições para o Imediarte, o torneio ao vivo para encontrar a caneta mais rápida do Brasil. O concurso conta com premiações em dinheiro e muitas surpresas para os participantes e para o público também. Tá sentado? Pois senta, que eu vou te apresentar os prêmios. O artista que terminar a competição em primeiro lugar conquista mil reais. Isso mesmo que você ouviu. Mil reais e uma licença de uso do Rebelly 7 Pro. Já o segundo lugar leva 500 reais, mais uma licença de uso do Rebelly 7 Pro. Rebelly é um software incrível, que emula materiais artísticos tradicionais. As superfícies são texturizadas e os materiais têm efeitos físicos impressionantes, como a expansão de tintas aguadas, relevo, textura das sedas dos pincéis e até efeitos de gravidade sobre a tinta. Dentre as novidades da versão 7, temos a exclusiva tecnologia Nano Pixel, misturas mais realistas de pigmentos, materiais metálicos e muito mais. Visite o site oficial do Rebelly para conhecer melhor. O link está na descrição. Essas são as premiações principais, mas não para por aí. Durante o evento serão anunciados outros prêmios e teremos maneiras diferentes de conquistar esses prêmios. Uma delas conta com o apoio da torcida. Então você que vai assistir o torneio já fica de olho para quando os competidores forem anunciados, você já ir escolhendo ali para quem você vai torcer. Porque o seu apoio é muito importante. Mas como que funciona esse concurso? O Imediate vai acontecer numa live aqui no canal, no dia 29 de junho de 2024, que cai num sábado. Nesse dia, os 10 participantes estarão todos numa call no Discord comigo. O torneio consiste de 6 rodadas curtas e para cada rodada será anunciado, na hora, o tema do desenho a ser feito. Os artistas vão desenhar simultaneamente e, no tempo limite de 15 minutos, criar um desenho sobre o tema da vez. Ah, mas 15 minutos é pouco tempo! Sim! Isso mesmo! Todo mundo vai ter exatamente o mesmo tempo. E a gente espera dos artistas muita criatividade e determinação para executar uma arte nesse tempo. Não precisa ser uma arte super complexa, cheia de firula, mas precisa ser uma arte, estar dentro do tema e demonstrar o seu talento e estilo com agilidade e carisma. O torneio é de arte digital, então é preciso desenhar digitalmente. Vocês podem usar o software que vocês quiserem, não há restrição quanto a isso. Mas lembre-se que em sua arte não podem constar temas impróprios, porque o concurso é classificado como livre para todos os públicos. Importante! Importante! Está proibido o uso de qualquer ferramenta de inteligência artificial ou similar. O objetivo do concurso é promover a criatividade e habilidade de artistas humanos. Então certifique-se de que aquilo que você apresentar no dia do concurso é uma criação original sua. Não respeitar as regras pode resultar na desclassificação do participante. Para conhecer o regulamento completo e realizar a sua inscrição, acesse o link do formulário. Está ali na descrição. Lembrando que a inscrição é gratuita, válida somente para brasileiros residentes no Brasil e precisa ser maior de 18 anos para poder participar. As inscrições vão até dia 15 de junho e na semana seguinte serão anunciados os 10 selecionados para competir ao vivo com a gente. Como é que ganha? Ao fim de cada rodada, a gente vai conhecer e avaliar as artes produzidas. O nosso júri técnico, composto também por artistas, fica responsável por atribuir notas de 0 a 5 aos participantes. Finalizadas todas as rodadas, os artistas que tiverem as pontuações mais altas serão os grandes vencedores. Caso haja empate, haverá uma rodada final de desempate. Quanto a outras premiações surpresas, essas a gente vai revelar só no dia. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao concurso, pode comentar aí embaixo, pode perguntar que a gente vai respondendo. Boa sorte a todos e até lá!